Então, cabe-nos acabar a guerra, mas é dizer que as nações acabem a guerra, que nós acabemos a guerra dentro de casa, que os inimigos, o filho mal educado, selvagem, toxicômano, volte à realidade, que a filha rebelde, já fascinada pelo sexo e pelas manifestações utrizes da dignidade, compreenda que ela não é um convite, um conjunto de sensações, é o espírito imortal. Considerarmos que a guerra não vai resolver, vai piorar e as feridas das guerras sempre são muito mais dolorosas de cicatrizar através dos tempos. Daí, esse terror está também dentro de nossa casa. Quantos de nós, por uma bobagem, brigamos com a família? Quanto tempo perdemos acusando, censurando, odiando, estimulando inimizades, levando fofocas, falando mal do próximo? Quando podíamos simplesmente ignorar, dar-lhe tempo de evoluir. O processo de evolução é inadiável. Ele se dará pelo determinismo das leis divinas. Qual é a função da criatura humana na Terra? Qual é o seu objetivo? Amar para encontrar a plenitude.